A mensagem encontrada por uma faxineira do Centro de Ensino Médio 1 do Gama dizia Dia do Massacre, 20 de abril de 2022 De acordo com o diretor da escola, a frase foi escrita na última terça-feira e acabou assustando alguns alunos e professores Após saber do fato, a gente entrou em contato com o batalhão escolar que de pronto veio à escola e ficou acertado que hoje teria policiamento na escola como de fato estamos tendo Durante o período da tarde foram feitas algumas revistas no espaço mas felizmente nenhum item foi encontrado Por isso, os alunos tiveram aulas normalmente E este não foi o primeiro caso envolvendo ameaças de massacres em escolas públicas do DF No ano passado, um jovem de 20 anos foi preso após ser suspeito de planejar ataques armados Em depoimento, ele detalhou como queria fazer os massacres e confessou que participava de grupos com ideais nazifascistas e antidemocráticos A Secretaria de Educação informou que a mensagem encontrada no Centro de Ensino Médio 1 teria sido uma brincadeira que essa é considerada uma das escolas mais tranquilas da região e que desde o retorno das aulas presenciais não havia nenhum caso de violência no local A pasta informou ainda que já implementou o Plano de Urgência pela Paz nas Escolas para ajudar na conscientização dos estudantes e evitar casos como esse Dentre as alternativas mais efetivas, por exemplo quando se trata das pesquisas ainda sobre esse tipo de ação delitosa a intervenção policial acaba ficando no final da fila e os melhores resultados estão e se iniciam dentro de um ambiente familiar e depois é que vão para o ambiente escolar e aí surgem ter uma prática e uma política pública que minimize as causas geradoras de abuso e violência doméstica ter um maior investimento na estrutura educacional criando um ambiente escolar mais seguro e saudável prestar atenção e cuidar de forma diferenciada dos filhos não colocando essa responsabilidade para os estabelecimentos de ensino apresentar regras e posturas rígidas contra o bullying e outros desvios de comportamento e incentivar uma comunicação mais frequente e aberta sobre o investimento nas escolas e também entre os alunos e os adultos que cuidam deles em casa, na escola e até dentro da própria comunidade É o que eu estava falando aqui mais cedo, né gente? Os cuidados têm que acontecer, têm que assistir aí a criança, a pessoa que está doente mentalmente principalmente, antes de uma tragédia ou algo pior acontecer porque depois que acontece, aí fica difícil, né? Agora, quando o problema é tratado antes, tem um acompanhamento, tem ali a base familiar com certeza tem um caminho muito mais promissor lá na frente Eu volto com a Revana porque essas ameaças têm se tornado uma constante principalmente depois dessa volta das aulas para a modalidade presencial para buscar entender melhor essas reações A Revana está com especialista, né Revana? Sim, Natália, estou sim Antes de nós começarmos essa entrevista, nós estávamos conversando aqui eu e a Marília Romagnol, que é psicóloga e gentilmente veio nos atender aqui nesse feriado e falando de um contexto, né? Que esses adolescentes, essas crianças estão vivendo hoje São crianças, adolescentes com muito mais acesso à informação muito mais acesso, né? A bens materiais mas também tem aí uma cobrança muito grande pela perfeição por ter as coisas e tudo isso acaba interferindo, sim, nessas relações, né? Nas proximidades, no modo de lidar com os colegas Mas, claro, especialista é a Marília e ela que vai explicar para nós Muito boa noite, Marília Boa noite, querida O que pode estar motivando, então, essas situações que se tornaram tão corriqueiras agora? Sim, boa noite Hoje nós vimos aqui no programa mesmo muitos fatos que explicam algumas coisas para nós Então, o primeiro dado que é muito importante a gente falar é a questão da pandemia também que nos trouxe, durante esses dois últimos anos, uma crescente muito grande de casos de doenças psiquiátricas, de ansiedade, de depressão, de alto índice de suicídio entre adolescentes Então, esse enclausuramento social, essa falta do contato, do convívio social e de estar presente na sociedade trouxe um grande aumento desse índice de ansiedade E a gente tem outra questão também, que são os fatores genéticos que essas crianças e adolescentes trazem consigo, né? Então, a gente tem aí padrões que a gente viu hoje mesmo de adultos que têm esquizofrenia, adolescentes que têm esquizofrenia ou que têm psicopatia Então, entram dentro dos transtornos psiquiátricos Marília, além disso, o que mais que pode afetar isso? Então, nós temos também o padrão familiar que precisa ser analisado Por quê? Existe a repetição de padrão, a repetição de fatos Se eu recebo violência, se eu recebo o que é amor para mim As pessoas que mais eu tenho como exemplo para mim são os meus pais, certo? De amor, de respeito, que gera a minha identidade Se essas pessoas me dão desrespeito, desvalia, desvalor Não me colocam onde eu preciso estar Aquilo que eu vejo é violência doméstica, é abuso e etc Isso, a probabilidade é muito grande dessa criança não tratar da repercutir Às vezes até é um descaso, né? Muitos pais costumam ali deixar o menino no quarto, ali com jogos Exatamente, esse é outro fator muito importante que a gente estava conversando Que foi um dado até da faculdade de Indiana nos Estados Unidos Que eles fizeram um estudo, Ivana, que disseram o seguinte Os jovens que foram expostos a 10 horas de jogos durante uma semana E jovens que não foram expostos, eles separaram em dois grupos Para 15 dias de estudo Esses jovens que jogaram por 10 horas durante uma semana Quando foram testados novamente em atividades que exigiam tanto cognição quanto emoção Percebeu que o lóbulo pré-frontal nosso que é responsável por isso Por ajudar nesse controle inibitório, nesse controle das suas emoções, das suas ações Houve uma queda, não existiu muita atividade ali naquela área E a amígdala também, que é responsável por regular nossas emoções E quando esses jovens pararam de jogar por mais uma semana e foi feito o teste De novo, essas atividades voltaram ao normal Então sim, jogos violentos, principalmente Jovens e adolescentes que ficam muito tempo enclausurados nos seus quartos Sem ter contato com a família, sem ter contato com a sociedade Que não tem regras, que não tem limites Sim, eles são mais propensos a desenvolver ou transtornos psiquiátricos Ou terem essas áreas do cérebro que são responsáveis por esse controle Por esse domínio das emoções, da raiva e etc Vão estar mais rebaixadas sim Então significa que nessa volta para o presencial Cabe às escolas terem um controle maior Uma avaliação melhor do estado dessas crianças, desses adolescentes Com certeza, é até uma sugestão para diretores, coordenadores de escolas Inserirem mais a saúde mental como prioridade nas escolas E não como algo secundário A gente está vendo aí hoje dentro de todas essas matérias e de tudo o que tem acontecido O quão importante é nós cuidarmos do interno Para que o externo seja saudável Porque o que acontece hoje? Os pais só ligam o alerta quando o mundo exterior já caiu, já ruiu O adolescente já fez algo que transgrediu Mas há muito tempo ele já estava dando sinais Então o alerta que eu deixo para os pais hoje é Fique de olho, esteja perto, tenha uma criação, uma educação presente, não ausente Isso não quer dizer quanto tempo você passa com o seu filho Mas a qualidade do tempo que você dedica Não seja negligente, não ignore Ficar jogando é muito bom Mas você perde aquilo que é o principal A educação saudável Educação não se ensina hoje nas escolas sobre sentimentos, sobre emoções O que eu faço com a minha raiva? O que eu faço com o meu medo? O que eu faço com a minha ansiedade? E aí as adolescentes chegam em um momento da vida que lidam com isso Só que não aprendeu a lidar internamente E não vão conseguir lidar no mundo exterior Correto, é arrivada Eu tenho uma pergunta que vou pedir para dar uma resposta rapidinho Porque assim, é muito fácil falar para os pais Converse com o filho Tente abordar a criança que fica ali dentro do quarto Às vezes jogando videogame, mas os pais às vezes ficam perdidinhos Não sabem, meu Deus, como é que eu abordo? Como é que eu chego para conversar? Porque se nem no telefone a pessoa não quer falar mais Como é que aborda uma criança ou um adolescente? O que esses pais fazem? A grande dica, a primeira coisa é Isso precisa ser parte de uma rotina Pai e mãe precisam conversar com o filho Precisa saber o que acontece na vida do seu filho O seu filho não é algo que te dá trabalho O seu filho é o seu trabalho É a sua função principal Eu tenho dois filhos e a minha função principal é estar presente deles Então, em primeiro lugar é isso Esteja presente E aí você dê a abertura para o seu filho falar sobre o sentimento Sobre o que ele sente O que passa na cabeça dele Sobre a tristeza, sobre a raiva, sobre o ódio Sobre a decepção E ajude ele a lidar com isso da melhor forma possível Ele podendo ser ele Quem ele é Sem repressão, sem culpa, sem fardo, sem julgamento Ele vai poder ser quem é de fato com você Doutora, muitíssimo obrigada Eu que agradeço Importante também, Natália Talvez esses pais fazerem o mesmo trabalho com eles mesmos Talvez eles não aprenderam isso lá E também não sabem fazer isso com os filhos Então talvez seja um trabalho em família Para ter um resultado melhor É, e eu amei essa resposta dela É isso mesmo Porque você vai plantando todo dia um pouquinho ali Uma hora você consegue colher O difícil é começar Mas se começar lá de pequenininho Vai fazendo aos pouquinhos Com certeza vai ter um resultado positivo Obrigada, Rivana, pela participação